Quando já não se podia mais pensar em luta armada, o riso, o deboche e o desbunde se transformaram em instrumentos contra a ditadura e a caretice. E é nessa atmosfera de anarquia com purpurinas que se passa o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema, Tatuagem. Falar de cu, amar, fumar, beber, cantar, praticar o amor livre, a revolução é no comportamento, vivida na carne. Estamos em 1978 em Recife, no cabaré Chão de Estrelas, Moulin Rouge do subúrguo. Abrigados da caretice e da repressão, é lá que vivem e trabalham Cleste, Paulette e outros artistas. Transbordando de afeto em cada plano, tatuagem comunga dos sentimentos de seus personagens, que tem na arte marginal a possibilidade de produção de uma vida livre. E que nada, Sol. Eu até gosto dessa função refletor que você tem pra mim. Eu converso agora com o Hilton Lacerda, diretor do filme Tatuagem, e com o Rodrigo Garcia, que interpreta o Paulette no filme. Bem-vindos. Obrigado. Hilton, você assina o roteiro, talvez, dos filmes mais importantes do cinema nacional nos últimos 20 anos. Um roteirista incrível. Por que você escolhe o Tatuagem para ser o seu filme de estreia como diretor? Nossa, a primeira coisa eu adorei. O Ego adorou ser o mais importante roteirista. Mas, assim, acho que tenho um vício desde criança relacionado ao audiovisual, à ideia da imagem em movimento, que me encanta bastante. E, durante todos esses processos, você vai meio se adequando às coisas que mais te interessam. Acho que meu VR, no início, era muito ligado à literatura, no sentido assim, e roteiro de cinema era uma coisa que me interessava bastante. Me preocupava muito a forma que os roteiros podiam ser escritos. Mas, de certa forma, quando estava escrevendo o roteiro, eu estava vendo, estava querendo ver. Acho que o primeiro roteiro meu que é filmado foi o Baile Perfumado. Então, foi logo um longa, foi uma expectativa no momento em que ninguém fazia cinema. E o Tatuagem em si era, para mim, um trabalho muito pessoal, porque ele partia de um pressuposto que era uma... como é que eu poderia abraçar uma lembrança afetiva de um determinado tempo e jogar isso dentro de uma linha de tempo onde a reflexão sobre esse tempo estivesse no presente. Que era uma ideia que tinha. Então, essa busca, essa proximidade, o universo do Tatuagem, eu não participei daquele universo. Eu era muito novo, tinha 13 anos na época, em 1978, que é quando o filme se passa. Mas, de alguma maneira, ficou uma lembrança que foi muito definidora na minha formação. E não foi definidora no sentido que eu vivia no local, como o Chão de Estrelas. Não, era porque as histórias que eu ouvi, as pessoas que você mais ou menos batia, que você passou a conviver um pouco mais adiante ali, a partir dos meus 15 anos, 16, foram muito importantes. Então, a Tatuagem tinha muito a ver com essa questão pessoal no sentido de como ver o mundo, mas também tinha uma questão maior ainda, que era o que você queria dizer sobre o mundo hoje, o que tinha acontecido nesse mundo contemporâneo, que toda a utopia que foi construída lá atrás tinha patinado em algumas situações um tanto conservadoras e um tanto duras, pelo menos como eu enxergo que estão hoje as coisas. Rodrigo, como você veio parar no filme? Eu vim parar no filme quatro anos antes do filme. Eu estava num bar, fui até com a Hermila Guedes, atriz amiga, e aí tinha um pessoal de cinema que eu não conhecia ainda, acho que tinha voltado há pouco tempo para Recife. Acho que sim. Acho que ele bateu o olho e já entendeu coisas que os diretores fazem, né? Bate o olho e já sabe que tem alguma coisa ali que transita no personagem. Quando eu vejo o corpo dele, quando eu vejo a cor também, essa brancura, pernambucana, meio tropical, mas ao mesmo tempo muito... Holandesa. Exatamente. Tem fotos das pessoas que fizeram o Grupo Vivencial, que era o Chão de Estrelas Real. Sim. O Chão de Estrelas foi baseado no Vivencial. Pois é, pegando esse gancho do Teatro Vivencial, você bebe nessa fonte. Quer falar um pouco desse grupo e da importância deles para a gente? Tem uma coisa que é bem importante, acho, no tatuagem, que é quando você se referencia em algum determinado momento. Eu já estava muito excitado no sentido de que história eu queria contar, que filme eu queria fazer, que linguagem ia ter esse filme. Vivencial é um grupo de teatro que começou ali no começo dos anos 1970 e sobreviveu da forma como conheço até o final dos anos 1970. Nos anos 1980 ainda tinha alguma coisa, uma espécie de explosão naquele momento que me interessa como narrativa. Tenho uma preocupação muito grande, às vezes, de entender também o que me referencia afetivamente e o que é, de fato, fazer uma... amalgamar muito a realidade da ficção. Tanto que o Chão de Estrelas é completamente ficcionado, ele é a partir de uma experiência, mas fiquei muito mais à vontade de se inventar esse grupo novo a partir dessa experiência e fazer, sabe? Trazer o Chão de Estrelas, que seria uma releitura do que tinha sido o Vivencial de Versiones. Acho que, quando eu vi isso, a própria ideia de como construir o filme passa um pouco. Rodrigo falou uma coisa que é bem importante, quando ele fala que... Eu tinha pensado nele para Pauletto, mas, na hora que a gente vai fazer, tipo, pega os atores e coloca, a gente fala, não, você não é Pauletto, a gente vai escolher os atores ainda, tem um grupo de pessoas e a gente vai ver e entender. Para mim, já era claro, mas era muito importante que ele entendesse que ele precisava conquistar esse personagem. É puro jogo, a gente sabe. Para um ator, é uma loucura. Mas funciona, porque a gente fica inseguro e que realmente pode ser que, pouco tempo antes, eles digam... É horrível. Olha, não é. Para um ator, é complicado. Mas é bom, porque esse lugar do vulnerável é um terreno muitíssimo fértil para nós. Embora a gente possa odiar, mas é um lugar onde a gente fica muito... Mantém a gente atento, né? A gente está bem atento. Eu queria muito falar também da figura da Amanda Gabriel, que tem feito um trabalho muito lindo em vários filmes, e ela prepara esse filme. Você convida ela. Como é isso? Por que a Amanda? E como ela trabalha? Eu queria saber isso também. Tem uma conjunção de pessoas que se uniram para fazer o tatuagem que acho bastante interessante. Eu conhecia indiretamente a Amanda, e ela vê muito também por causa de um assistente Marcelo Caetano, que era meu diretor assistente, que estava ali naquele momento. E a gente pensou assim, unir tudo o que estivesse em volta daquele universo e que fosse contribuir de alguma forma. Sabe, um método de Amanda Gabriel, um método que foi incrível como foi utilizado dentro do tatuagem, que é uma coisa que a gente queria muito, que o elenco estivesse todo no mesmo nível. A gente não podia trabalhar com... Eu não gostaria de trabalhar nessa experiência específica com desníveis, sabe? Entre um delenco. Coletivo, né? Exatamente. E esse coletivo seria muito complicado, porque a gente tinha que trabalhar ele em vários níveis. Você tinha o coletivo quando estava se apresentando no teatro, você tinha eles com o dado que seria da representação para o filme e, não raro, quando você vive nessas comunidades, o que é que vaza de um mundo para outro. Quando você vira personagem do grupo que você funciona já na sua vida real e sabe como você vai dando... Não vou falar em realidade, mas vai dando veracidade a esse personagem, dando musculatura. Então, assim, as peças que estão lá dentro do tatuagem, que são os esquetes que eles fazem, as apresentações, elas estão escritas nos roteiros, mas foram os atores que foram preparando essas peças. Então, a gente chegava para ver assim, ele fazia, mas vai preparar o espetáculo. Algumas coisas mudavam até. Mudavam, sim, porque eles tinham liberdade de pegar essa coisa do teatro e fazer, não, tem que deixar que isso tenha uma participação. Todo mundo tem, sabe, tem que abraçar de alguma forma e se sentir responsável por aquilo que está fazendo. Então, era um exercício incrível. Você descia para ver a construção, sabe, que esses atores estavam fazendo não só do corpo deles, mas do próprio espaço que eles estavam ocupando. Como o percurso é importante nessa construção. E, nisso, acho que uma preparadora como Amanda é muito importante, sabe, porque ela despudoriza o ator, sabe, diante da ação. É muito lindo. Tem uma pensadora que gosto muito, que diz uma frase que é assim, sem um âmbito público, politicamente assegurado, falta a liberdade, o espaço onde aparecer. Queria que a gente pudesse desdobrar isso um pouquinho. Por que é que você escolhe contar essa história no final da década de 1970, nesse período de decadência da ditadura militar? É muito por uma leitura geral de Brasil, às vezes. O Brasil, acho que as pessoas já falaram isso, o Brasil já deu certo várias vezes. Depois, quando ele vai dando certo, de repente, ele desanda inteiro. E, para mim, essa ideia do tatuagem de fazer esse núcleo, esse núcleo que está muito pautado ali pelo melodrama quanto gênero, desse romance, era muito uma forma de você também provocar o público, fazer ele começar a participar de um jogo de interesses que estavam ali. Então, de certa forma, aquele ano referenciava uma abertura de uma proposta nos tempos de hoje, nos dias contemporâneos. Ele está respaldado de alguma forma, só que parece que o túnel mudou de lado. Parece que, se ali a gente estava vislumbrando uma saída para uma coisa grandiosa, parece que agora o túnel está meio turvo, está meio escuro do que está ali. Acho que a gente passa por um processo, talvez seja até um processo de afirmação mesmo, tipo, as conquistas que você faz, elas passam por um conflito bastante forte. Mas também a história é cheia de reveses. A história não é muito século XX ainda. A gente acha que a história é um constante crescente, mas a história de vez em quando dá os reveses. Ela vai e volta, isso é medronta, isso é medronta bastante. Se matam transgêneros, travestis, homossexuais, quando se matam mulheres desse jeito, é tanta coisa que não é mais que você está sendo injustiçado. Não, é um alvo. Você anda na rua achando que é um alvo. Alguém prometeu que ia, de alguma forma, barrar as suas conquistas. Isso eu acho muito triste. Então, a tatuagem está querendo falar de um monte de coisas, está querendo abrir um monte de janelas. E o ano de 1978 é importante por isso, porque era um momento em que uma coisa ia acontecer e terminou não acontecendo. Talvez a crise dos anos 1980, para quem viveu, é muito claro. Aponta a liberdade no coração da gente como uma grande esperança. Tipo, cara, isso pode existir. Isso é... A invenção de mundo é... Todo artista deseja. Aí o que você faz é... Você reinventa tudo melhor. Os seus personagens têm muita coragem, que acho que é uma palavra muito bonita. Eles vão para o fronte, eles se posicionam. Você acha que é um pouco por isso que eles viram alvos? Acho que tem uma coisa que eu adoro. Essa ideia de quando você constrói esse micromundo, representando um macromundo, mas com suas especificidades, com suas questões. Para mim, é muito importante entender que mundo é esse. Então, acho que esses personagens, quando eles se colocam nesse lugar da arte, e eles são periféricos, eles terminam virando alvo. Até porque a gente faz parte de uma geração de artistas, de provocadores e de pensadores que teve muito nesse local, que saiu do local que não era de um privilégio, sabe? Sim. Que vinha de uma herança, que foi a partir do trabalho e da percepção do mundo que a gente construiu. A gente faz isso com os personagens, mas a gente faz isso também com a atitude da gente, meio que no cotidiano, sabe? No dia a dia. A representação daquilo que você acredita tem um pouco daquilo que você está fazendo. Vocês dois acham que essa arte marginal, no sentido de romper com o tradicionalismo que o grupo do Chão de Estrelas faz, que o Vivencial fazia... a gente está falando ali dessas coisas situadas na década de 70. Vocês acham que hoje isso tem mais espaço no Brasil? Ou, por incrível que pareça, existia isso mais lá? Como é que vocês estão vendo? Eu vejo que tem muita coisa acontecendo, mas existe uma resistência de muita gente. Acho que grande parte da sociedade não aceita, né? O Teatro Oficina está aí hoje, até hoje, e é um teatro poderosíssimo, um dos maiores teatros do Brasil e do mundo. e é isso. Mas existe a resistência. As pessoas não gostam, as pessoas não aceitam. Vai para um teatro, vê um ator que está ali como corpo, porque está fazendo parte daquele processo, da peça, e não aceita o ator porque o ator ou está nu, ou está beijando o outro, ou está fazendo alguma coisa que a pessoa que está assistindo e não queria ver na frente. Na época em que o Tatuagem foi lançar, eu até questionei isso, assim, porque era tão bom que todo mundo visse essas coisas, sabe? Até para quebrar mesmo, né? Para dizer que existe, não é uma facada, não é um tiro, não é um estupro, sabe? Não é uma coisa que realmente deveria assustar. Eu acho que, se a gente pegar uma característica e se tem mais ou menos se é mais importante ou não, como é que está, talvez a gente chegue em situações bem diferentes. Eu acho que aquela sociedade dos anos 70, se falar especificamente do Brasil, era uma sociedade menos informada no sentido de como chega a informação. Sim. Então, você tinha uma discordância, às vezes, pela falta do contato. Talvez hoje a gente está num processo inverso, assim. O excesso leva a uma posição bastante conservadora, sabe? As mentiras que se criam em torno do que se constrói, sabe? Falsamente em cima de alguns aspectos é muito triste. Por exemplo, você, quando coloca o local da arte num local de desrespeito, sabe? E não um local da discussão, você está articulando as pessoas que têm acesso a um tipo de informação, de informação muito bem direcionada. e, quando a gente faz uma provocação, a gente tem que ter um discurso para defender essa colocação. Porque senão a gente cai muito no vazio, sabe? Não é uma questão de coragem. Ter coragem de tirar a roupa talvez um monte de gente tenha. Eu quero saber quando é que você tira a roupa e esse ato tem a ver com uma posição política, artística, estética, o que é que você está provocando nas pessoas, o que é que você está, tipo, de alguma forma convidando as pessoas a lerem alguma coisa que é interessante, sabe? A sua cena com o Irandir, onde ele te dá uma bronca e ele está sempre com aquela coisa mais linda, né? Ele é muito inteligente nesse sentido. Isso é roteiro ou isso é Irandir? Não. O roteiro está muito nos diários, nas posições de câmera. Irandir traz muita coisa. Ele é um ator que se afeiçoa ao que faz parte do corpo dele, o que está ali perto, que é incrível. Imagina ele. Vendo o Irandir trabalhar quando ele vai trazendo coisas. E ele é muito bacana. Tem umas coisas, por exemplo, é muito raro, mas, assim, às vezes, você trazer um elemento, que o elemento é muito importante, mas, na verdade, parece que ele não cabe mais no filme. Sei lá, porque também, em uma possível montagem, você fica muito preso a um objeto. Ele não é uma pessoa que vai se prender àquilo de um jeito, mas, por exemplo, algumas coisas ele construiu desde o início. Qual, para vocês, é a cena mais bonita do filme? A cena, assim, a sua cena preferida? E não necessariamente a que você tenha visto, no seu caso, como ator, mas a cena que fazer para você teve um... Foi especial ali? Se é que dá para destacar... É difícil, mas eu vou com a cena de Paulette e Clécio conversando. Porque... Não só para mim, mas muita gente vem falar dessa cena, então é até um voto popular também. Paulette, eu chamei você aqui para a gente parar com isso. Pode ser? Hã? Eu estou preocupado contigo, Paulette. Tu está sempre doido demais. Eu te procuro. Tu está... Bebo. Feito um timbu. Dormi-se na apresentação duas vezes, Paulette. Duas vezes. Cadê o ator profissional que ama teatro? Hã? Já, já a gente está estreando a peça. Vamos... Vamos crescer, né? Vamos juntos. Todo mundo. E se afasta desse traficante. Esse menino não é homem para você, Paulette. Uma coisa é fazer a cabeça ficar doidão. Outra coisa é esse indivíduo aqui dentro. Nem eu, nem ninguém quer. Homem é confusão, cu de cadeia. E pare de dizer que eu estou roubando você. Pare, viu? Ai, Clássinho, tu está vendo? Eu nunca ia dizer isso, Clássinho. Disse. Disse sim. Eu nunca ia dizer que você está roubando. Disse sim. Nunca. O que eu disse e o que eu digo é que a gente trabalha, trabalha, trabalha e o dinheiro eu não vejo. Entendeu? O negócio cresce e o dinheiro eu não vejo. Tá. Mas se você... Se você tomasse menos bolinha, se viesse às reuniões, se perguntasse a Érico, a Thelminha, todo mundo ia saber que eu não estou enfiando dinheiro no meu cu. Porque todo mundo sabe onde está o dinheiro, menos quem? Quem. Como é isso? Então pare. Viu? Porque dói. Eu gosto muito também. E que as duas cenas têm um quê em comum? Que é a cena de Clássio com Fininha na hora em que ele mostra a tatuagem, sabe? Porque tem uma coisa que é engraçada. Eu vou falar um pouco mais de quem vê. Nas duas cenas é engraçado. As pessoas não sabem por que começam a rir em determinado momento. e elas vão entender, elas começam a não entender também porque estão rindo, sabe? Mas por conta disso, porque a afetividade nesse universo parece que ela não é admitida, assim. Tem alguma coisa? E o sargento? Eu voltei para o consultório. Foi? Foi. Foi o dentista que pediu. Mas não tem mais nada com o sargento, não. Tcharam! Foi. 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 Como eu sou baratinho. Bem baratinho. Eu senti falta da tua boca. Eu queria ter estado lá. Eu queria ter visto o sol. Eu queria ter visto a boca do cu. Eu queria estar lá para poder ter presenciado isso. Um grande filme. Muito obrigada por vocês terem vindo. O papo foi maravilhoso. Obrigado a vocês. Parabéns. Continuem fazendo cinema. Por favor. Até já. Espera aí. O narrador chamou a gente de Bem-te-vi? Tô ligado. É porque os humanos acham que o som que a gente faz é Bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é . Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando . Hahaha, . Tá, chega. Já deu.